Em março, a Procuradoria da Mulher e a Secretaria da Mulher da Assembleia Legislativa realizam uma série de ações voltadas para o incentivo à participação feminina na política e na economia. O Parlamento promove eventos em diversas regiões do Estado, como o Fórum da Mulher Empreendedora e a Caravana da Inclusão da Mulher na Política. Saiba mais no site da Bancada Feminina do Parlamento Catarinense. A CIDADE NO BRASIL